E aí galera, beleza? Hoje mais um vídeo do nosso canal. E hoje galera, esse vídeo vai tá doído, né pai? Fala aí. Eu vou atirar a parolinha pra galerinha. Quem ganhar vai dar aqui o dedinho. Filma aqui na boquinha da criatura. Tá doido? A planta carnívora. Tá escuro, não dá pra ver direito. Tem mais aqui. Tem mais aqui, tem mais duas lá. Isso aí é louco, fi. Vou pegar aqui devagarzinho pra mostrar pra galera aí. Olha o sol, agora piorou. Olha o tamanho da boca da criança, galera. Isso aí é louco. Vamos lá. Quem ganhava, afia o dedão lá, né Dut? É. Deixa eu ir. Ganhou. Mais um. Ganhei. Agora você vai poder virar pra comer. Eu não, filho. Vai estrupar meu dedo aqui, meu dedo aqui. Vai estrupar, tá ligado? Ó, eu posso fazer isso. Não. Pode dar boquinha logo aqui. Não, você é louco. Vai estrupar meu dedo. Pode dar boquinha aqui. Vai lancar a cabeça do meu dedo aqui, ó. Meu dedo. Olha, daqui não é afiadão. Quer pôr a boquinha aqui, o dedinho? Eu não. Deus me livre. Eu não quero nada. Olha aqui. A ponta é carnívoro, olha lá. Olha aqui, ué. É afiada até. Para de fazer graça, porra. Para, olha lá. Baixa o dedo logo aí. Caralho, mano, daqui é muito feio. É que dói. Aqui dói. Vai, fio o dedinho logo para comer o teu dedo. Tá bom, vou fiar e ver. Parece que o bolo é feio, eu não sei, mano. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Deixa a plantinha quieta aí, Luiz. Pelo amor de Deus. Só que eu sou foda. Então foi isso aí, galera. Deixa o like no canal, compartilha os vídeos. Tem que ver, galera. É, e deixa o dedo nos comentários de vídeo aí, beleza? Para ajudar nós que nem está foda. Beleza, falou e fui. Beleza, te amo. Fica todo mundo com Deus. Pensa em Deus e nunca desiste dos objetivos. Beleza, falou e fui. Falou. Fica todo mundo com Deus.